Então, aqui temos a alfavaca de cobra ou parietária judaica ou outra parietária oficinária, normalmente aqui é mais a judaica, que é esta planta que está aqui e que está neste livro, como estão muitas outras que eu já falei. A parietária ou alfavaca de cobra é mais utilizada e mais conhecida em Portugal do que propriamente nos outros países, porque tradicionalmente as pessoas utilizam em lavagens para tratar as hemorroidas, é o uso mais comum em Portugal. Mas depois, também a infusão, ela pode ser usada para tratar problemas dos rins e da bexiga, portanto aparelho urinário, é boa para ajudar a expelir pedras, pedras da bexiga ou dos rins, é muito eficaz e também as suas folhas são comestíveis, ela é da família das urtigas, é uma urticácea e, portanto, a sua folha, que é muito rica em sais minerais e é um bom alimento, é muito nutritiva, sabe bem e os miúdos gostam muito de brincar com elas, assim, fazem colares com isto, ela pega-se bem na roupa e é interessante. Os miúdos brincam com elas se não forem alérgicos, há muita gente alérgica ao pollen das parietárias, que é isto, são estas florzinhas que estão aqui, que depois ou agora já dão bastante pollen e há pessoas que desatam a espirrar e nunca mais param e podem até desencadear alguns ataques de asma, portanto, elas estão por todo lado, aparecem em todas as frestas nos canteiros, são um bocadinho chatas, confesso que não as uso muito para sopa, se calhar devia usá-las mais e pronto, mas de vez em quando faço chá com elas e é interessante. Está aqui ao pé do, não confundam com isto, porque isto aqui é um haipo, aqui temos a parietária, aqui temos a consolda, aqui a alcachofra, aqui o gerânio, aqui o milfólio, que está por todo lado também e percebe-se porquê que se chama milfólio, isto na verdade é uma folha, mas é uma folha composta por várias, não são mil, mas são muitas outras folhinhas, portanto isto chama-se uma folha composta, as folhas como aqui a folha do gerânio é uma folha inteira, recortada, mas inteira, isto é composta. E o milfólio, está aqui um e anda aí por todo lado, uma grande planta também das abelhas, o nome botânico é Aquileia, Aquileia milfólio, e Aquileia, porque o Aquiles teria usado sempre muito esta planta para tratar os ferimentos de guerra dos seus soldados, e os ferimentos de guerra não vão ser coisa boa de tratar, portanto, coisas muito infetadas, muito profundas, etc, e ele lavava as feridas com isto, que é o que eu faço quando tenho feridas, eu, os animais, a mãe, vai tudo corrido a milfólio, faço umas infusões fortes de milfólio, lavo muito bem as feridas com isso, às vezes junto calêndula se tiver, outras vezes não junto, mas o milfólio só por si é uma planta excelente para desinfetar feridas e também para ajudar no processo de cicatrização. Depois é uma planta também com efeitos antispasmódicos, antipiréticos, ou seja, é boa para tratar a febre, os espasmos, qualquer tipo de espasmos, espasmos digestivos, espasmos menstruais, uma grande planta das dores menstruais, e é uma planta muito interessante, uma grande aliada das aromáticas, dizem que se plantarmos milfólio perto da alfazema ou do olecrim ou da sálvia, elas produzem mais óleos aromáticos, e aqui andam por todo lado, tanto o gerânio como os alecrim, cheiram todos muito bem aqui, não sei se é por causa do milfólio, mas é uma planta que eu prezo muito, também podemos usá-la na comida, portanto as florzinhas podem ser usadas na alimentação, numa salada, etc., e as folhinhas picadinhas são amargas, os princípios amargos são estimulantes digestivos, ajudam a pôr a funcionar, a pôr em movimento os sucos gástricos antes de comermos, por isso é que se tomam os aperitivos e o milfólio faz isso, portanto, normalmente os amargos têm esse potencial de preparar para receber os alimentos, portanto, se tomamos uma planta dessas amargas antes de comer, depois a digestão faz-se muito mais facilmente e aqui o milfólio faz também isso. tem propriedades antioxidantes também, antirreumático, tem salicilatos, portanto é uma planta que também pode ser usada para tratar dos reumáticos em infusão e combinada com, há uma combinação que eu gosto muito com hortelã-pimenta, milfólio e flor de sabogueiro é o meu trio das gripes de inverno, faço muitas vezes, foi o meu querido professor em inglês que me ensinou essa mistura e desde então eu faço isso bastante e é raro ficar assim com uma gripe de ir à cama graças aqui ao milfólio.